Meus inimigos traem quando escutam meu nome Vagurracudami você sabe quem é Siga as regras ou eu te mato Vamos ver quem vai sobreviver Aldeia Oh, você tá vendo onde meu cabelo tá, né? Por favor, recorte certo Não, mas fica camuflado, velho Não, mo, para Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu sou o Júnior E eu sou a Luana E esse é o nosso canal Júnior e Riet E galera, no vídeo de hoje Vocês já viram no título Vamos reagir ao rap do Karma, do Boruto Do Kawaki, do Taqueiro Que diajo foi isso? É isso, vocês entenderam E mano, antes de tudo quero mandar um salve Para os membros aí que estão apoiando o canal Tamo junto, todos vocês Então vamos lá, um salve para o YouTube Tenente, novo membro Nicolas também, novo membro Aí tem o Toby Supera Sassori Sassori Acho que ele mudou o nome, porque eu não lembro do Sassori, não Mudou o nome Golden Neck Salve Golden Neck Um salve especial, ele é John Ninh Sim Ele é o único membro de John Ninh aqui do canal João Pedro Paim Salve Salve, salve Pen Morreu Supera Salve Rodrigo Borges Salve Hiram Almeida Salve E é isso, esse é o nosso time de membros aqui do John Ninh E se você quer um salve nos vídeos, vire membro Além dos salves, você tem muitos benefícios exclusivos, muito tops E é bem baratinho Então sem enrolação, já vamos direto para o react Já vai deixando o seu like, se inscreva no canal Se não é inscrito, se você chegou aqui agora E ativa o sininho Bora Sininho Revenge na edição, bro Deve estar impecável, como sempre Já começa assim Hoje eu vou sentir o peso da minha máquina Dissorvo o seu jutsu E devolvo ele em torno Mano, meu poder, meu escroto Ser tomou pique, bad boy Eu tô um nojo Quando eu era menorzinho, eu só apanhava meu pó e bebia Então já sou o meu vírus, só falando que eu era o nada Até que um dia a porta abri Ela surge o mano mais estranho, o capuz era tipo rachada, esperança de luz Ele então me adota, achei que tava salvo Mas é que meu salvador era o diabo Seu nome é Cauá, que eu percebi bem tarde Nunca teve vontade, experimentos de maldade Ganhou o corte da mic, o nome dela é Karma ficou poder forte, acaba do de peça, gromada Fui talking que tem história, numerou na vida Que agora passou um tempo e eu tô fora essa vida Essa tragédia é pro de quem eu nem tô bola, brota Pra pegar uma estrela, tô assim, tô sem rota, moleque feito pra guerra Essa marca vai trazer o fim de tudo Acho que ela define quem sou Ela vem de um lugar fora do mundo A era ninja acabou Caraca! É o karma, u-ei É o karma, u-ei É o karma, u-ei Agora tu sou mandíbula com minha decisão Olha pra mim, se é logo pensar, é no que nem por ser boladão Me teme em si, fiel de Konoha até o fim Já mudei de face Digo que nunca foi meu par E fechadão com o rocaque Não desrespeite ele aqui Ou já sabe Tô achando bem, muito chave Tô de navi Você não faz nada Dura no ti Alô no si Tá em choque Isso é o karma Meu corpo é tecnologia Já tô moldando conforme abrigo Absorvendo tipo que mim Me devolvendo com muito mais ira Ixi que quer se avançar de mim Pra que então ele traga o fim? Boruto cê sabe, me detém Diz que seja tarde Boruto já é tarde Vou te enviar pro mesmo lugar que o Wakaki U-ei é o karma, u-ei é o karma, u-ei é o karma Mano, na moral, que sensacional Caramba, essa música ficou boa Maluco, que som incrível E ó, que edição braba do Senior Revenge Eu acho que ele se superou, mano De todas as formas Essa foi a melhor edite que eu já vi do Senior Revenge, mano Caraca, ficou insano Um dos melhores vídeos que eu já vi, assim Sem falar no beat do Ander Ficou boladão, insano Gostei demais Aquela melodia que ele manda de fundo também Verdade Insano E o Taquiro mandou muito na letra Inclusive, velho Eu não conhecia a história do Kawaki Porque eu não leio o mangá, né Eu só assisto o anime Boruto E ainda não chegou ele no anime Então já deu pra entender mais ou menos Como que é a história do Kawaki, mano É bem interessante Deu até vontade de começar a ler o mangá Uma das músicas que eu mais amei Do Taquiro A que mais gostei A que você mais gostou? Uhum Antes dessa, a gente tinha visto a do One Punch Você falou que era a sua melhor Agora essa é a sua melhor Sim Não, é porque Não, ficou boa Ficou boa É porque a do One Punch Era a vibe que ele era agressiva, né Uhum Se ele fosse vilão E eu gostei E eu gostei mais dessa Ah, mas essa ficou insano, velho Ah, não sei Ficou insano, mano Essa aqui já tá Já é uma das melhores músicas pra mim Do Taqueiro Tá muito braba Então esse foi o vídeo Se você gostou já deixa aquele like Se inscreva no canal Ativa o sininho E nos siga no Instagram Que está aqui embaixo É isso aí Nos vemos no próximo vídeo Tchau E quem eu sou Você já sabe Como eu xaringan Sou o sexto Hokage Zabuzamomoshi Tremeu na base Quando eu vi meu nome Kakashi 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 Tchau Tchau Tchau